Nos ajudem com um like aí, porque o Aderiva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like pra nos ajudar. Eu adoro esse início. Tu acha que tentar entender tá ligado a julgar, de alguma forma? Aí é uma questão sua, poxa. Você quer que eu seja seu psicólogo? Eu vou chamar o Guilherme Romano aqui, porque ele é coach e terapeuta. Eu tô aqui pra contar histórias pra vocês. É, isso que eu quero saber. Eu quero saber como é que foi essa experiência e como é que tu absorveu ela, essa primeira viagem pra esse festival. Essa foi a minha primeira viagem, é como eu disse a você. E ao longo de tantas jornadas, eu estive por sete vezes nessa festa. A primeira vez que tu saiu do Brasil sozinho pra participar de uma coisa diferente foi nessa experiência, do festival ou foi outra? Não, foi essa que eu fui pra Califórnia. Ah, você foi a primeira. Arthur, imagine eu chegando, brasileiro, chegando daqui de Santa Amargo, Brooklyn, SP, Zona Sul, caio na Califórnia, desço em Los Angeles e me levam numa comunidade alternativa, me botam num iglu, eu jovenzinho tô lá no iglu. Daí vem uma pessoa, vem aqui pro refeitório, vejo todo aquele pessoal com roupa vermelha, cor de laranja, branco, né? E de repente daí eu volto e falo, não, vai ter uma celebração. Quando eu chego lá, tinha umas 500 pessoas e metade tava pelada. Poxa. Imagine, eu não tava acostumado com isso, de ver o pessoal tudo peladão. Tudo peladão. E aí foi tranquilo, tu teve que ficar também? Como é que era? Jovem, animado, lógico que eu fiquei pelado, né? E o que que se fazia lá, de quanto tempo tu ficou lá? Nessa comunidade? É, do Oxo. Não, não, então, tem situações que pras pessoas vai, um ano é um dia, e tem um dia que é um ano. Então, não tem essa relação de tempo e espaço, você se apropria daquele momento e usufrui daquilo. Então vai, teve situações minhas na Índia que um dia foi um ano de tanta coisa que aconteceu. E o que que se fazia no dia a dia lá, na comunidade do Oxo lá? Eu fazia grupos de terapia. O que que é essa terapia? O que que se fazia lá? Fazia gestalt, terapia, grupos de massagem, um monte de coisa. Você nunca fez terapia? Eu faço conversa com o cara. Não, não é mais, mas... Não, não, aqui tem diversas coisas de terapia, principalmente no universo feminino. Você vê a quantidade de sacerdotisas que tem em São Paulo, Rio, Floripa, Alto Paraíso. As mulheres estão colocando o sagrado, tem a turma do sagrado feminino. Tem a turma do neo-xamanismo. Então esses grupos têm acontecido. O que que é o xamanismo? O xamanismo é que trabalha com estados alterados de consciência, com plantas de poder. Como assim? Plantas de poder. Como assim? O que que são estados de consciência? Quais são esses estados? Não, estados alterados. Quais são esses estados? É quando você se utiliza de algo que seja uma ayahuasca, de um São Pedro, de uma psilocibina, como se faz aqui em Tivert. Tem hospitais que estão fazendo esse tipo de tratamento com pessoas tomando microdoses de LSD. Isso já acontece, isso na Califórnia, em Israel. Israel é linha de frente nesses trabalhos de estados alterados de consciência para as pessoas que têm pânico, para as pessoas que têm trauma de guerra. Imagina a quantidade de jovens americanos, jovens sírios, palestinos e israelenses que são obrigados a ir à guerra. Volto com sequelas profundas. Pessoas que têm acidentes traumáticos. Isso tudo está sendo utilizado. É ponta de lança da ciência nesses trabalhos de estados alterados de consciência. Aqui no Brasil a gente tem grandes neurocientistas. Você deveria até convidar o Siddhartha Ribeiro. A gente está tentando chamar muito ele, entrando em contato com ele, só que está difícil de entrar em contato com ele. Não, porque é uma pessoa que é muito requisitada. Mas ele vai falar sobre o sono, sobre os estados alterados de consciência com muita propriedade. Tu participou de algum desses? Usou alguma coisa dessas que te alterou a consciência? Mas Arthur, eu sou o gonzo, rapaz. Eu quero saber como é que foi essa experiência. Você não me estudou, bicho? Claro que eu estudei, por isso que eu estou introduzindo esse assunto. Para tu contar quando foi e como foi para ti. Nesse meu próprio livro tem uma experiência que eu faço uma dieta com os maiores xamãs na região de Pucalpa, no Peru. Mi Juan Flores, em que eu faço uma dieta. Eu fico isolado na floresta, tomando uma determinada planta de poder, comendo pouca coisa, passando situações desconfortáveis, porque com animais selvagens, onça, cobras, mosquitos que pareciam uns urubus, no meio da floresta. Daí depois você é preparado e eu tive a experiência de tomar a ayahuasca, o yarrê. Ah, mas tu tomou a ayahuasca depois desse período sozinho? Isso, isso. Isolado. Essa é uma das experiências. Mas eu conheci, eu já fiz uma matéria que foi incrível. Eu tive a oportunidade e o privilégio de conhecer o Glauco. O Glauco foi um dos maiores cartunistas da história do Brasil. Era Glauco, Laerte e Angeli. E Glauco foi padrinho do Santo Daime. E eu fiz uma grande matéria para a revista Tripe. Está aqui, também está no meu livro sobre essas experiências. Ou seja, a Tripe tinha essa função de colocar para todas as camadas sociais, mas principalmente para vocês, os jovens. E eu ali naquela experiência, trazendo esses fatos. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri